Você acompanha aqui o JR23, todo final de mês a gente sempre passa quais os bairros, na verdade, vão ser atendidos por essa operação. Mas hoje a reportagem aponta um resumo daquilo que já foi feito durante todo esse ano. Quase 190 mil toneladas de entulhos foram retiradas aí das ruas. A Secretaria de Meio Ambiente realizou nove edições do projeto Arrastão da Limpeza, atendendo vários bairros em toda a cidade. Na última edição, realizada no final do mês passado, mais de 13 toneladas de inservíveis foram recolhidas. As equipes percorrem as ruas a partir das sete e meia da manhã, retirando móveis, utensílios domésticos que haviam sido deixados sobre as calçadas. Durante todo o ano, o recolhimento atingiu 187 mil 730 toneladas de resíduos retirados das ruas e destinados ao local correto, o ateu sanitário. Essas operações têm como finalidade contribuir com o trabalho da vigilância ambiental, no combate aos criadouros da dengue, na medida em que retiram os objetos que acumulam água. O Arrastão da Limpeza acontece sempre ao final de cada mês. Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente mantém um trabalho que é feito gratuitamente com o Agendamento para Recolhimento de Inservíveis. O contato pode ser feito pelo 3711 9440.